Música A paz do Senhor irmãos, aqui é a pastora Andréa Lima Estou aqui para convidar você para o nosso sétimo congresso internacional de missões Quero convidar você a participar desta grande festa A qual será realizada aqui em Sapucaia do Sul Não falte, convide alguém, ore, divulgue e participe O Senhor terá dias, noites que irá impactar a tua vida Não fique de fora, venha com nós, em nome de Jesus